Tem que ter um Fernando Alvarenga nele, é verdade, não sei, mano, não sei, não estou sabendo muito bem não, só me falaram aí, nego, pô, estou até hoje mandando cadê eu, ué, não estou sabendo de nada, assim, cadê eu, não estou sabendo de nada. A nova Last Dance, o novo time, você está sabendo? Se você não estiver sabendo, relaxa que eu vou contar aqui pra vocês tudo que está rolando, velho. O time do plano, pelo que parece, está querendo nada mais, nada menos que montar um time com esses jogadores. FNX, Taco, Bolts, Fê e KNG. Após vários rumores com fotos juntos, Karine, CEO do plano, namorada do KNG, fez esse post. Ficamos trabalhando em silêncio nesse final de ano para começar novos projetos e principalmente a colheita dos nossos frutos. E começaremos 2024 com os dois pés na porta. E Deus ouviu as nossas preces planistas. Logo após, veio a foto do FNX no Twitter, no centro de treinamento do plano, com a seguinte frase, Vamos tentar mais um ano? E a página do plano já logo respondeu. Nossa, parece um local que eu conheço. E teve retweet do Bolts na foto com os quatro jogadores. KNG, Bolts, FNX e Taco. E o Apocão respondeu com retweet na mesma foto, que parece a página do plano falou que hoje, nesse dia aí que você está vendo o vídeo, vai ter um anúncio. E anúncio? Não sabemos ainda. Será que vamos ter essa line nesse ano jogando todos juntos? Deixa aí nos comentários. Resolvi trazer alguns momentos desses jogadores e juntar aí tudo para vocês terem uma ideia de como seria ou como será a nova line do plano. E aí, o que você acha? Vamos assistir alguns highlights? Se liga aí. FNX doing everything, bodyguarding him, but Taco comes in, double spray down, and it's a one versus one. Does he know where Vinny is coming from? I'm not sure yet. He's running out of time, but he gets the dink at range, picks up the bomb, and he's going to have that bomb plant right at the last second. Dink, Tim, he's done half the work already, and as if he's just put one more into the head. A big one from Taco, retrieves the AWP, and three kills. Don't know why FNX is the one that has to get every single kill. Bolts is there, Fallen is there, they have plenty of opportunity, but... And then somehow Taco still wins the fight, even after... Swisher, he's given up the angle, and even going to spot the pushback. You're shortly, angle taken, but still can't convert the kill. He's done enough, though. On one HP, he doubles down, and Mistom's planted over in the triple stack. Does he know that Mistom's planted here? He will eventually, and even spot out the head, Taco. That's not an angle you give... He opened the door for Taco, man. X1, Taco against KN. It's good for KN, but the Taco is in any way here, but the Taco is in the same way. My God! And now it's like, there's no plant again, right? Oh! That's awesome. Look at the Taco with a Molotov that takes two defenders again. And it's like I'm in the middle, right? He's in there's no tapet or... Oh! That's the one that I was in there with. We're in there with... And then you're going to do the combo. And then... And then they're going to do the anti-drop. Look at the Taquinho first! George! George! It's the smoke, eh? Just a moment in smoke, huh? It's a point where... It's the same. It's the Smoke. It's the time that it's at the end. It's the time that it's at the end. Eles não tem informação de onde está aqui o Tassi, se esconder bem, pode dar certo, já atrás do primeiro E agora é Carson contra Taco, Taco contra Carson, Taco É, deu um Lampião no Clutch Oh Plano, é só o caso de, podem se manterem para o lado Decency vai ser tagged, Flash vai entrar e ele vai cair o Tassi também Acho que eles vão ser trocados para clearar o move Mas, quando ele estiver spotado por aquele jogador inicial, vai ser incrível Muito difícil de hangar, de course Kildo found, é um off-in-the-hands-of-K&G Se ele consegue isolar a fight contra o rifle, que é exatamente o que ele faz Ele faz, 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 ele faz E aí, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz Agora é só um Pistol Rushing para o B-Site, ver se você pode encontrar um Bomb Plant success Talvez um pouco de Frags, ou um pouco de Rebuys Mas, não, parece que eles estão indo para o Fudal, que eles vão ter no business de converso Um 1v4 para Boa didn't master E o Swisher foi bom para o Rikil, acho que esse vai ser o fim do seu sucesso Mas, no bench, ele foi um pouco mais do que ele conseguiu Mas, no bench, ele foi um pouco mais do que ele conseguiu Mas, no bench, ele foi um pouco mais do que ele conseguiu O ZEV pega a primeira iluminação, parte para cima o TACO, ganha a primeira troca de kills No TACO, finaliza aqui em 0-9 Oh meu Deus, Nathany não tem ideia E aí 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 Imperial get that one over the line, a round that really, they had no... ...for Imperial, it's done in a round where they don't really have weapons to compete. BlimF just pulling out the pistol and will close it with a headshot on Fallen. It's now just Bolts and Fur who... ...by their best down to the lower side. That's an important kill to find because now actually sets up the opportunity for a plant. And Bolts' kill in the vent has now upgraded his weapon into the M4A1S. So suddenly there is a chance to win this round for Imperial. And another pistol round? Surely not. Oh, Fur's still got a chance at the clutch. This is a 2-on-4 turned, 1-on-2 for Fur, plant for him. Both players on the other side and no smoke. Molly got a clear Dark, but Astralis don't know where Fur sits. And if he wraps, he's going to lose time. He has to go back to Double Door. He hears them very close. He can try and isolate these fights. Quick tap, Fur's going to check it in a second. Stored it to the last possible chance and he clears it. There's no time. Fur's won this round. 1v2 picked up, 2v4 locked out. And Imperial Fur on Long. I mean, even if they don't flash, they should trade. Jump doesn't see if they line up. Oh, dear. It's a murder on Long. Fur with all three and the bomb. They're going to have to reroute. Fur going to get caught with nades perhaps. He peeks with the flashbang. The nade up close. They're just trying to bully him, batter him, bruise him. But Fur puts on a show. It's 4. And there's the closer by FNX. Imperial. For now, it's Jerry down. And clean one from Fur. Imperial look for a 10-round lead. And a 14-4 score. Over 4s on overpass. Dude, it feels like they've been prepping for this map for decades. Yeah, yeah. Well, I just had some of his biggest games here on this map. I'm not surprised to see it come into play for them. Take. Wasting a lot of time off this bomb. A lot of time off the clock. Cloud 9. They've lost. Naphany Fur doubles up from the boost. And Hopit out on an island is cut down. Imperial with a pistol round going their way. It's so aggressive. No flashbangs or grenades, which means Fur can have a clean peek onto him. And we'll just remove him from this round. He's actually going to go in for more aggression. This three-man stack of B for Imperial, it doesn't even matter. Because 9Z can't get past the first hurdle. Re-flashing back into Banana. It's actually going to blind anyone. Except for Fur. 34. They're hoping that FNX will pull them across. But they're going to clear. They're expecting Fur. He'll get the frag. Now Fame has to make a decision. Rock in a hard place. 15. Bomb needs to be planted. First responsibility. It's so close. And Fur wins it. We'll take a 5. 3 on 3. From Liege. 3D's already in this round. And finally put it in the ground. Come on, baby. This time into OC. Damage was done under Fallen. We fast fought the fuck out of them. I'm kidding. I'm kidding. Shocks on the flank around the other side. 13 seconds left. Not a lot of time. Fur has to commit to the side. Finally comes around. It spots out Shocks. And the dying embers of the round. It is recovered for Fur and Imperial. This will take two in a row. Flash. He won't hit the flick. But he will survive at the very least. Here you're now here to try and pick up the pieces. He'll find the only one though. Cherokee trades him out. Now Neckis is in the back lines. He'll find one as will KNG. KNG nice flick on the second. The last one's tied as well. It doesn't matter. The op will get it done. KNG. He missed the first opportunity over towards the lane. But he more than makes up for it on the side. And now it's going to be KNG. He takes down Venom. AK is going to be in hand. He's going to have the potential here. He's got two flashes. He's going to be jumping off. Then she's going to get spotted now. But it doesn't matter. He gets the kill. He doesn't even get hit. What is this? What is this? What is this? Caralho. Aí, moleque. Você, KN. Você. Você é outra coisa, moleque. Agora é a movimentação dele. Olha lá. Vai fazendo. A WP do KNG já pega ali o primeiro aniversário. A C4 ficou no meio do pagode. Como é que recupera agora? KMG de novo. Pega um, pega dois. O terceiro não errou o disparo. Cravado. C4 na visão dele. Toma lá. Não sei quem é que está carregando a C4. Eu acho que ele está carregando a C4 por canto errado, viu? And SHZ was holding for it, but deals with it. At least that's information for KNG, who gets the first kill. Now he can smoke on the bomb, but it's all a little bit of a fake. Davenous goes for it. There's enough time. There's a kit on KNG, another clutch throw plano. Não sobrou nenhuma bundinha para o KNG por ali tentar o varado. O Cold vai abrir. KNG na defesa. Derruba o Coldzera. Vai abrir para fora para fazer a defesa. Derruba o Taco também. O KNG, belíssima defesa. Vai derruba! Também o NQZ. Três eliminações para o KN. Linda defesa de KNG na saída do banheiro. Deco only for the one. Tomasinga find a spam through the smoke. And to be fair, Neutro finds another with his 5-7. KNG bounces one back. His AWP finds a second. And KNG will close things out on V2. Ask to clutch. I mean, the fact that Malouk cracks fallen through market. That's the killing shot. But Vinny not being able to pick up the slack. Forces bolts to do that. Thank you, Wadu. Thank you. Big fan of you. Again, too health here. Time ticking, though. He's figuring it out, it looks like. Smoke. As he throws it. Sees it. Dives it. Oh, wow. Damn, bolts. Boltz is going to come through. Now he got it. He's going to just start locking horns with Fallen. Oh, what a swing. And he gets that kill. So now the edge goes here for the retake. Boltz to take it back. Cello towards Squeaky. Exposed as it swings. And it's Boltz on the backside. He has been the guy for Imperial at this RMR. The number one. Oh, sure enough. Woo-hoo. Will do it yet again. Pistol in the pocket for Imperial. That's massive. Tie up the situation. Meg is continuing. Taking down Vinny. And he's out swinging for more. Nearly could have had the spray down. But what a round for Meg. He's good triple. Leaving Boltz on his own. And yeah, you're never going to expect a double flank, though. There is another one coming. He's actually looking for it. Oh, my God. Boltz, he did expect it. What? I can't believe it. That's incredible from Boltz. Felt like Majest did everything. I'm going to find the first here. Tag down so very low. He doesn't get either of them. It's just going to be on to Boltz to clutch up against two. They've got a kit available. He gets the first. Flash goes in. Positional change. Trying to just get the drop on Buda. Meanwhile, there's a smoke on the bottom. He's going to go for the hold. Boltz is from Vinny. But the second flash from Bartin. Or rather from Nathan will say Bartin. Boltz is going to be toxic. And he's on the flank. Boltz, two and three. It's an unexpected. Cello wants more. He's out of ammo. It has to be the Glock. No scope landed. But it's Boltz who has the chance. He's stuck on the site. Story still with the AWP in play. Boltz on that AK. Looking both ways here. But Story will start to close the gap. Time against him. AWP still in hand here. He's going for it. But Boltz hits the spray down. And he's... Beleza, Boltz. He said Echo. He said Boltz. 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 4 kills. For all. Need to win a one versus three with the SMG, Alex. Yeah. We can all strap in for this one. Because we can all see how it happens. He gets the first cleanly. Hang on. Hang on. He gets the second. And then gets away on one HP. Somehow he's going to do it. Oh, alone on the side. Going for the full defuse. Boltz needs to call the bluff. Oh! Boltz clutches up miraculously. Got a good idea of where they're playing from. Flash comes around. I'm going to get really blinded up. But he stays on the angle. Loses his head. It's all going to be on to Boltz. Finds one. Runs out of ammo. Onto the Glock. And he gets it done. Boltz with a huge... Falling back to the top rope. Misses the close shot. Sees. Inters. He gets that frag. And Boltz comes in with a double. But he loses the long player. Three for Boltz. And the A-site holds strong. Yeah. The hold is good. Tello absorbing the... And you can see that. They're staying together. They're using the buddy system here. And Boltz will strike first. And connects the head towards CD Spawn. He's got the information here. Looking to find series points. He connects. And that's Complexity giving the round up. all the advantages you could ask for. And it all falls flat in the 2-on-1. All that poise you mentioned. Hold on. O Vini... O Elige Brasileiro, né? Olha aí, Boltz. Cara, olha o que virou o round. Era 2x4. O Vini trouxe... Olha aí. Meu amigo. Aí não. Aí não, hein, Flux. O Fênix já escutou. Beleza. Calma. É 2x2. Beleza, Fênix. Já escutou. Já escutou. Cobra junto. Um por cima, um por baixo. Um por cima, um por baixo. Beleza! Gol! Vamos! Ó, entradinha me parece que tá bem executada. Tá bem executada. Opa, opa. Ele desesperou. Ele desesperou. Mas o Vini avançou. É 3x4. Meu amigo. Meu Deus. Meu Deus, 2x4. 2x4. Tá aí. Tem o Fênix. Tem o Fênix. Tem o Fênix. Tem o Fênix. Fênix. Ele não toma tiro. Ele não toma tiro. Ele não toma tiro, Apocão. Ele não toma tiro, Apocão. É do Fênix. É nosso. É nosso. 2x1, calma. É ele. É ele. É ele. É o Romário. Ele tá na pequena área, porra. É gol. É gol. Pode gritar. É gol. 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 Olha aí, ó. Ele é, ele é o rei do pistol, velho. Ai, ai, beleza, Vini. Beleza, de dual bereta ali, não troca. Já é quatro, três x cinco. Ó, tá rotacionando o time aí da nove zeta pra base. Ai, ai, o Max consegue aqui. Agora tá perigoso. Porque os três podem jogar 3x1 contra o Fer. O Fer, ele tem que ficar ligeiro aí, ó. O Fer tem que ficar ligeiro aí. Ai, ai. Não, Fer, não, Fer. Aí agora é 3x3, a B é dele, C4 plantada. O Fer precisava ter, ele tentou garantir, mas... Ó, ai, ai, entregou, entregou. Não entregou. Entregamos, entregamos, entregamos. Entregamos. Tem o Fênix, tem o Vini. Tem que ter, Fênix. Ai. Fênix. Eu tô falando, Apocão. O homem é o rei do pistol. Porra! 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 Eu falei, porra, ele é o rei do pistol, porra! Porra, velho! Brasil! Que isso é importante, velho! Ah, mas o Fênix tá velho, ah, mas o Fênix não joga nada, ah, mas o Fênix só vai... Hoje tem? Hoje tem, velho, eles têm. Lembra que eu falei, velho? O erro nem é do campeão do CBLU, Lux, velho. O problema, olha lá, que alguém vai pagar a conta, ele não vai. Ele sabe, olha aí. Ele sabe, olha aí. Ele sabe, e agora, ó, 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 ó. É duro, velho, olha aí. Hoje tem clete do Lincoln Law. É duro, velho. Duríssimo, velho, duríssimo, velho. E caiu o Feiro, o Colzeira conseguiu a kill. Tem o Vini dentro do bombo de P250. O Fênix, mais uma vez aí, pegando o kill, vai ter que ser abençoado. Já levou um, com 23 de HP, ele vai ter que levar mais dois. Meu Deus. Ele é o rei do Clutch. Meu amigo. Que que é isso, Nicolau? Ele é o rei do Clutch, velho. Meu amigo, tem que levantar e aplaudir de pé. Ele ganhou os três pistols, mano. Correu, correu, aí, correu, foi embora. 2x2 com a bomba contada. Tempinho de plantar e suspeitar. Planta e suspeita. Ó, já, ele já tá suspeitando, foi ele já tá, ó lá. Já é pra olhar as costas. Ó lá, o Fallen falou, relaxa, as costas é minha. Cravou, cravou. Ai, crava de novo. Ai, ai. Meu Deus. Ele deu no pé, ele deu no pé. É hoje. Eu só queria ver um Clutch do Lincoln, velho. Vamos nessa. Vamos nessa. Salve, hoje tem Clutch do Nicolau.